Música Reset semanal do dia No PS4, o assalto do anoitecer da semana é A cela sem sol E estes são os modificadores ativos da semana Maior quantidade de inimigos e eles são mais resistentes e agressivos Jogadores sofrem mais dano quando são atingidos no ar Sobe ataque e evite ficar pulando Corra e se proteja Só, não, pule Radar desligado Precisa conhecer o caminho e ter cuidado Não sabe de que lado o inimigo está vindo Não ande pelo centro dos cenários Sim, pelas laterais E fique de ouvidos abertos Muitos inimigos entregam sua posição com barulhos e sons Aumento da quantidade de inimigos Recarga rápida da granada Aproveite isso para economizar munição Este assalto tem spots que podem lhe ser úteis Mas e se não puder usar um spot porque o outro guardião já está usando? Ou vai que os produtores seguem o inimigo bem nisso Então, clique para conferir o vídeo de estratégia completa do assalto Não se preocupe, eu sempre tenho em vista a estratégia Funciona mesmo com modificadores diferentes É só você fazer os ajustes de seu personagem conforme os modificadores atuais Música 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 Música